Com falta de recursos no Caixa, o governo vai parcelar novamente os salários dos servidores públicos estaduais. Com um crédito inicial de R$ 2 mil, o vencimento de abril começa a ser depositado nesta sexta-feira. O pagamento das quase 350 mil matrículas vinculadas ao Executivo deve se estender até o dia 13 de maio. Entre despesas fixas e a folha de pagamento dos servidores, o governo estadual afirma que o gasto em abril é de R$ 3 bilhões e R$ 46 milhões. Como a receita é de R$ 2 bilhões e R$ 600 milhões, estão faltando cerca de R$ 400 milhões para pagar em dia o funcionalismo vinculado ao Poder Executivo. Nós aqui também temos que fazer escolhas e na medida em que está ruim lá fora, isso bate aqui dentro. Menos dinheiro nós temos para fazer frente ao tamanho dos problemas que nós assumimos no início do ano passado. E com essa recessão monumental, isso só se agudiza, isso só é potencializado. A falta de dinheiro em caixa, afirma o governo, tem mais de uma causa. O Estado está arrecadando menos, por exemplo, com o IPVA, já que inadimplência dos proprietários de veículos é alta. O pagamento da dívida com a União é outro problema que se arrasta. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal adiou por 60 dias a votação sobre o tipo de correção das dívidas dos Estados com a União. Por enquanto, uma liminar impede que repasses federais sejam retidos e que as contas estaduais sejam bloqueadas em função de atraso no pagamento de parcela da dívida. E vamos dialogando e conversando todos no sentido de encontrar uma solução que ela seja boa para todos, tanto para a União quanto para os Estados, porque o Estado do Rio Grande do Sul, que já pagou 9 milhões, quando começou, começou o contrato com 9 bilhões, melhor dizendo, já pagou 25 e deve ainda 52. Esta é uma injustiça. Nesta sexta-feira, o governo vai depositar, ao longo do dia, até R$ 2 mil líquidos na conta dos servidores. Esse valor alcança os vencimentos integrais de metade das 344 mil matrículas de trabalhadores do Executivo Gaúcho. Quem ganha mais de R$ 2 mil deve receber a diferença até o dia 13 de maio, de acordo com a Secretaria da Fazenda.